Em Tijucas teve um outro acontecimento que chocou alguns moradores. Isso porque um rapaz invadiu uma propriedade de uma residência para se masturbar. As imagens de câmera de segurança acabaram flagrando o ato obsceno desse cidadão. Câmeras de segurança flagraram um homem saindo de uma residência completamente nu em Tijucas. A fuga ocorreu poucos segundos após o autor ser visto praticando masturbação, escondido ao lado do muro, entre as ruas do governo e Alvinas Simas Reis. De acordo com o registro de imagens, o caso ocorreu na manhã do último sábado, às 9 horas. Na gravação, o rapaz aparece sem roupas, com a região íntima exposta. Ele veste uma bermuda e deixa o local em seguida. O autor desaparece da gravação, seguindo sentido ao prédio da APAI. Sem se identificar, o proprietário do terreno usado durante a fuga explicou o ocorrido. A minha vizinha apareceu aqui apavorada, que havia um tarado ali, um cara pelado, né, dentro do terreiro da casa dela. Ela saiu correndo e tal, e o cara pulou meu muro aqui. É um risco, né, principalmente para as crianças e as pessoas mais velhas e tal. Além desta invasão, a propriedade já sofreu nos últimos meses cerca de 11 furtos. No dia 16 de dezembro, eu saí daqui mais ou menos 8 e 10, e tem imagens, né, tem imagem aqui. Ele entrou cinco vezes aqui, roubou minhas ferramentas, roubou meus materiais melhores. Ele começou às oito e pouco e terminou às cinco e pouco da manhã, escolhendo tudo. Fiz BO, mandei imagens para a delegacia, né. Mais uns dias entraram mais uma vez, e no fim entraram de dezembro até começo de janeiro, entraram 11 vezes. Tchau. Tchau.